Os fariseus repreendiam Jesus, porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos, desobedecendo as tradições. Jesus lhes explicou que não é o alimento que torna impuro o homem, mas o que sai da sua boca e do seu coração. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Alimente o seu interior com boas leituras, bons filmes, boas músicas, boas conversas e um tempo estendido de oração. Para manter puro o seu coração, evite amizades nocivas, piadas sujas, novelas, conteúdos pornográficos. Existe um termômetro para avaliar se você é de coração puro. Observe em si mesmo, a boca fala do que o coração está cheio.